Eletroquímica aí na veia, hein? Alguns aviões empregam fibra de carbono em uma porcentagem significativa de suas estruturas, tornando-se menos densas. Partes da estrutura, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa. Entretanto, quando em contato com a fibra de carbono, o alumínio é corroído. Esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais que possuem potencial elétrico diferentes são colocados em contato com um eletrólito e uma solução salina, a velha pilha. Para abordar esse problema, podem ser avaliados os potenciais elétricos, a densidade e o preço de diversos materiais apresentados na figura. Vocês têm aqui, vocês vejam que o carbono está bem aqui, a fibra de carbono. Quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser a tendência de sofrer corrosão. Percebam que o melhor material que tem a menor diferença para o carbono é o ouro. Só que o ouro, né, economicamente não vai rolar. Mas vamos olhar o que ele quer no comando. No comando ele diz, considerando o exposto, o elemento mais adequado para ser usado no lugar do alumínio, de forma a obter o menor custo, a menor densidade. Então ele quer menor custo e densidade, custo baixo, densidade baixa e com a máxima resistência. Se eu tenho que resistir mais do que o alumínio, se entre o alumínio e o carbono a diferença é grande, eu tenho que diminuir essa diferença. Então se a gente olhar lá, eu vou ter aqui, ó, eu tenho zinco, aí eu tenho alumínio, cádmio já é um pouco menor, a prata é menor, o titânio é menor e o ouro é menor ainda, a diferença com o carbono. Tá aqui a diferença, aqui a diferença. Então eu poderia pensar, bom, o ouro, mas o ouro, ele quer que tenha menor densidade possível, menor custo. O ouro é caríssimo e além do mais, gente, olha a densidade do ouro, 19,3. Quando eu olho para o titânio, 4,5, já é uma densidade menor. Custo do titânio, 150 reais por quilo, já é bem melhor. Quando eu olho para a prata, a densidade já é maior. O cádmio já tem densidade maior. O custo da prata, ó, 4 mil por quilo. Aí quando você vai para o cádmio, 150, é o mesmo preço do titânio, só que o titânio tem a densidade menor. Então, com certeza, aqui não sobra dúvida e pode ir rápido pela densidade, pelo custo e por estar mais próximo do carbono, ter uma menor diferença e, consequentemente, estar perto do ouro, quer dizer que se corrói menos, eu posso marcar titânio. E, gente, lembrem que a gente, às vezes, tem próteses, pinos feitos de titânio, justamente porque a corrosão não é fácil e ele não é tão denso, não vai ser uma coisa que pese tanto no nosso organismo. Está feito. Um beijo imenso e vamos para a outra. Um beijo imenso e vamos para a outra. Um beijo imenso e vamos para a outra. Obrigado.